Ao mesmo tempo há uma dedicação aos animais e ao bem-estar dos animais, que é incrível, em vários países a coisa é uma coisa muito natural, não há sequer espaço para debate porque ninguém está interessado em debater, é uma coisa que é, e é isso que falta cá. Eu acho que cá continuamos muito com esta ideia de que, lá está aí a velha história, estás a falar dos animais quando há tanta gente a passar fome, acho que se pode falar de tudo, somos todos seres que estamos neste planeta. Há temas em que de repente as pessoas ficam muito preocupadas porque nós conseguimos pensar em mais do que uma coisa ao mesmo tempo, ou trabalhar em mais do que uma área ao mesmo tempo. Isso faz-me sempre muita confusão. E há outra coisa que também não temos, que é apoio a quem tem animais de companhia, ou seja, o número de animais abandonados está a aumentar e, como dizias, há também a forma como as pessoas resolvem os problemas que têm que são diferentes e estarmos a julgar cada pessoa seria terrível, não tem sentido, mas estar a abandonar animais na estrada convenhamos que é difícil. É difícil compreendermos que possa ser feito de algum motivo. Uma das questões, por exemplo, é que está tudo a ficar muito mais caro. E as pessoas vivem com muita dificuldade e coisas que deviam ser tão básicas como o acesso a cuidados veterinários básicos são caríssimos, não é? Claro, claro. E portanto fica cada vez mais complicado. E não se pode acabar com isso porque é cultura. Pois, eu já escrevi, eu já disse muita coisa sobre o assunto, já fiz, lembro quando estava apresentado, assim, para a meia-noite, de ter feito até algumas piadas sobre o tema, e já fui muito ameaçado, de tareia, de morte, ocasionalmente, por aficionados. Sim, também já reparei quando se fala do tema, não me entende a ameaçar. Ah, sim, sim, há muita violência. Não sei se alguém acha que ameaçando quem fala contra a tourada com violência, eu nos convenço que o espetáculo é menos violento. Sim, sim, não, essa é a grande ironia disto, que é, de facto, as pessoas a dizerem, não é nada, é um espetáculo violento e eu lhe acabo de ti. Ok. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.